Olá, tudo bem? Hoje eu irei trazer para vocês a medicação Zopidem. Vocês vão saber indicação, contra indicações e muito mais. Mas antes de tudo, eu vou pedir logo a vocês que vocês assistam até o final. Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva, ative as notificações e não deixe de ir na descrição e ver todos os meus serviços como psicólogo, com assessoria acadêmica e também para fazer o trabalho de conclusão de curso. E também vocês podem aderir ao meu programa de estudo no exterior, que é uma campanha que eu estou realizando e você pode participar também me ajudando nessa campanha. Então vamos lá. Muita gente tem dificuldades em entender ou até mesmo compreender para que serve o Zopidem. Mas o Zopidem é um M-tartarato de Zopidem. Ele age sobre os centros do sono do cérebro. Por isso o médico prescreve o M-tartarato de Zopidem para o tratamento da insônia e isto é, para aquelas pessoas que têm dificuldades em adormecidas. Já as contraindicações para quem estava ansioso para saber as contraindicações, não tome este medicamento caso você tenha hipersensibilidade ao M-tartarato de Zopidem ou qualquer outro componente da fórmula. Não deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando e também não pode ser usado por crianças com menos de 15 anos. Olha só, não é aconselhada a ingestão de álcool ou benzodiazepínicos e de outros depressores do sistema nervoso central. A forma para você usar é muito simples, como por exemplo, o médico pode prescrever o uso da medicação Zopidem. O modo de usar, o tempo de tratamento, o produto deve ser tomado imediatamente antes de se deitar. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico, pois isso poderá prejudicar o seu tratamento. Olha só, muito importante e se atende a essas informações. Já os efeitos colaterais, eles podem ter alguns efeitos colaterais. E fiquem bem atentos a essa informação, pois as reações adversas mostram-se relacionadas com a dose e a suscetibilidade de cada paciente, em particular idosos, usualmente ocorrendo na hora seguinte à tomada, caso o paciente não vá para a cama e adormeça imediatamente. Por exemplo, episódio de confusão, reação do tipo paradoxal ou psiquiátrica, sensação de vertigem, instabilidade na marcha, tontura, ataxia, cefaleia, sonolência diurna, perda da capacidade de vigilância, fraqueza muscular e diplopia. Então, eu vou ficando por aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Veja todos os meus serviços aqui embaixo e não esqueça de aderir ao meu programa, a minha campanha de estudo no exterior. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima, gente, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri